Beleza galera, estou aqui de volta com a quinta e última parte dessa série de Remoters Torment Fathers No último vídeo provavelmente deve ser lá no elevador Tinha passado lá ouvi uma coisa para interagir lá Esse vídeo será o último né, dá para zerar com mais esse vídeo O game é curto né Vamos ver se é lá mesmo no elevador Só tem que tomar cuidado para ver se Não vai ter ninguém aqui, não sei se vai ser a Freira ou a Jennifer Você não pode correr, porque se correr você chama atenção Eita vindo Estou vendo que vou ter que correr O jogo é tenso hein Vamos ver se é aqui Agora ligou, porque antes não ligava, agora eu só nem sei porque Alguma coisa aconteceu lá aqui Desligaram né Vai logo, vai, vai, vai Vamos fi Já tá subindo Ah que... Are !! É !! É ! É ! É ! É ! É ! Eu, 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 eu... Eu, eu... Não, não, não.. nada acontece. Bom, e agora? Ué! Do nada, para! Tava subindo, depois desceu. E aí? Glória? Ah, é a empregada, né? A suposta empregada do céu. A primeira mulher que ela viu na casa. Eu acho que era. Estou aqui? Estou. Estou calma. Por favor, não me deixe. Escute-me, vá para a infirmaria no primeiro piso. Eu sou a única que mantém a chave. Esperaremos para a polícia se juntar lá. Ok. 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 Efeitório? Ué, achei que ela ia sair. E agora? Ela falou para ir em algum lugar que é a terra chave, né? Prefeitório? Coisa assim. Deve ser naquela sala de jantar, né? Pode ser. Ou na cozinha. Esses partes é melhor ir andando, né? Vamos ver se ela está aqui. Sala de jantar. Cadê ela? Não, aqui não é. Ah, vou lendo. Eita! Ué, que porra é essa? Não entendi nada agora. Agora calma. Diga-me o que aconteceu. A Mokrab viu e deu uma ceninha. Eu não sei. Você me ouve? Não acredito. Oh, meu. O seu coração vai explodir. Não. 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 Você tem que pegar algo. Sei lá. Não dá para confiar em ninguém nessa casa, não. Ah, é a cozinha mesmo. Só que essa é a outra porta que estava fechada antes. E ela viu. Não cerca de ser estavam emété. Mas eu nunca imaginала que... E você... não... liony? Lindo ela? Liamo bullying com esseratos. ów'meras, o que ? O que? Lindo pela morte nobre. O que? O que a morte de sua filha fez ele? Eu sabia que a cura não estava indo anywhere. Era mais uma necessidade. Uma necessidade. Uma necessidade. Não faz muita diferença como se chama. Nós não escolhemos a cura ou a vice. Eles são os que rulem. Não você, Smoque? Estamos falando sério sobre isso? Não, eu estou dizendo que eu sabia sobre seus hábitos. As sua nurse, eu sabia como unircente e ineficiente eles eram. Mas isso não me faz como um acúmplice. Nós temos que ir. Eles estarão aqui qualquer momento agora. Há alguém com, Sr. Phelps? Alguma forma de... ...redinão. Um dos pintores? Aqui, na casa? Nós temos que ficar aqui. Deixar agora é fora da questão. Há barras, windows e portas. Estamos bloqueados. Aqui, peça isso. O que é isso? É só para lutar o seu coração. ...vinendo, sei lá. Eu não tomaria, não. Eu não queria acreditar. Ele continuou dizendo que ele viu a sua Jennifer em tudo. E eu seria Jennifer para ele, às vezes. Richard sofreu de medo do seu pai. Um louco, cícopaço, louco. ...partida a personalidade. Força de viver como um homem contra a sua will. ...tua sua vida. Isso aqui, ela tá vendo suco, chato, sei lá. Como é que tem um veneno ali, né? Coisa. Ixi, ela tá chapadona. Glória, como você conseguiu entrar? As portas e as escrações têm barras. Eles estão bloqueadas dentro. Até agora, eu tive suas chaves. As chaves. Você deixou-as por causa disso até que eu encontrei-las. Eu sei quem você realmente é. Eu me esqueci muito, irmã. Credo, velho. Uma maldição, o que é isso? Não, por favor! Ah, se pertenha. Tô quer errado. Nossa! Ele vacila. Fura o olho da mulher. Ainda bem que não volta tudo, né? Nossa, mano. Como que ia saber que tinha que jogar o negócio nela? Que isso? Ficou tonta. Devia ter sido você. Xamã, tá dopada. Senhorita Glória. Ela mesmo, a própria enfermeira. Nossa. Deixa eu passar aqui pra ler depois, né? Ficou mais calma. Não vou ler tudo, senão vai demorar. Recadinho dela aí. Não vou ler tudo, senão vai demorar. Ah, tá procurando a chave, né? Deve ser a chave pra sair da casa. Diz que ela tá ali, drogadona. Seringa. Ixi. Espantar a mariposa. Ah, isso aqui eu já sabia porque eu já tinha morrido nessa aqui, né? Ah, tá de brincadeira. Ah, não. Pensei que ia morrer. Que rio. Nossa. Eu não sabia que tinha uma porta já, velho. Onde que vai agora? Será que é na sala de jantar? Abre essa porta. Abre essa porta. Putz. Agora ele abriu uma porta, velho. Fica difícil. Nem andar. Anda direito. Caraca! Quem é? Quem é? Quem? Por que você veio aqui? Quem é minha filha Celeste para você? Não. 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 É impossível. Aquele amor, creio. É a Jennifer. Eu acho que ela é mãe da Celeste. Eu acho que ela é mãe da Celeste. que me torna para falar, e viver como Richard. Eu era Jennifer. Eu pensei que eu esqueci tudo. Com a tempo. Mas... A mais que a Celeste cresceu, a mais que eu lembrei quem eu era. Quem eu poderia ter sido. Então, sem saber ela, eu comecei a chamar ela Jennifer. Estava emocionada. Ela gostava quando eu chamava Jennifer. E ela saiu. Por que ela voltou? Deem ir embora. Deem ir형is. Estava morrendo. Uma vez mais. Ela conseguiu me. Para mim! Para mim! Para mim. Para mim. Para mim, Não, arruma. Conhe a dzimento. Ou não Legion! Que calma. Serde a mão pequena. Diga. Estou aqui tentando hipnotizar também. O que é que ele faz? Por que? Por que? Não! Não! Não, não! Não, não! Está lembrando o estativo 17. Quando o Ethan foi preso na cadeira, na sala de jantar, e cortaram o braço do Lucas. Pô, ele é psicopata, maluco! Eu não sabia o que estava escondendo na sua bolsa bonita! Você queria me derrubar, me fazer escondendo, certo? Justo como os antigos. Eu te amava, eu te confia. Você era um de nós. Mas você não deveria ser. Eu sobrevivei não uma vez, duas vezes. Desculpa. Você não é minha irmã mais. Escute. Quem não vive não se lembra. Que tipo de razão é que você sofreu dessa forma? Você merece paz. Não, não, não. Mr. Felton, por favor, não escute a ela! Ela é Jennifer. Ela é sua filha. Ela representa tudo que você não podia ter. Ela foi levada de você. E agora ela está em frente de você. Isso é como você matou a sua esposa, Mr. Felton. Escute a mim. Você matou as outras vezes. Mas você não pode agora. Ela não pode escapar. Ela não pode escapar. Você conhece como... Você sabe o que você tem que fazer. Eu lhe dei essa foto. Quando você era uma garota. Lembra? Eu disse que eu poderia ter ajudado você. A ajudado você com a cura. Oh, não. Oh, Mr. Felton. Burn tudo. Não! Por favor, eu te pedo. Stop. Caralho. Tortura psicológica. Mano, que... Tá jogando um gasolina nele mesmo. Nossa. Só por curiosidade. Eu vou deixar ele me matar. Eu não sei o que tem que fazer mesmo. Não sei se qual... Não sei se qual... Desse que olha. Deve ser isso. Apertar com o botão. Deixa ele me matar. Só pra ver o que acontece. Não. Meu Deus. Não. 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 связando, esses três aqui... Prefiro não ficar olhando. Não tem chance de balançar... A CANDELADA podia cortar e cair Ah Tentar cair né Nossa Ainda bem que eu apertei o A Se eu não aperto eu morrer igual Eu não sei se esse é do mesmo jeito Mas sei lá, eu devia ter deixado pra ver o que acontece Nossa Mas eu não entendi Ela tava com o isqueiro Sendo que ele tinha um isqueiro Será que ela tinha? Ah É lógico que ele é fumante né Então não fazia sentido Acho que tava no bolso dela No tempo nem de eu ver Então ela tirou o isqueiro Hum Dator Fel Nossa Sem língua e queimado Nossa Que bizarro Ah ela pegou um Ela vai pegar um Manivela Elevador de manivela Elevador de manivela Ah deve usar o elevador então Nossa Eu não posso acreditar que ele 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 não morreu ainda né Tudo pode acontecer né No reset eu sempre achava que o O Jack tinha morrido e nada Sempre voltava com a praga Sempre voltava com a praga Será que eles vão me perseguir? Aqui Nada e a cozinha Ah Vou por aqui que é menos arriscado encontrar ela Dá pra salvar Tchau 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 Antes do elevador Deve ser lá mesmo Eu vou apertar e vou deixar aqui e vou lá quer até ele subir né Ah, se a cara vai aparecer Tomara que não Bora, bora Salva e vai em elevador Logito, acho que não vai ser a perseguição agora não Por isso que é bom estar traduzido, né? Entender o que está escrito para você não se perder Você está falando o quê? Do elevador, vamos elevador Nossa Podia ter deixado o elevador lá Mas de boa, desce aqui Já está aqui mesmo Eita Que peste, mano Não, não esta vez Nossa Sua mocréia Traiçoeira Morre, vai essa Seringa Seringa, elevador Ah Só podia ser E a seringa? Chega Chega, eu solto Tenta escapar Deve ser Deve ser Caraca Deve ser Crabuaca Está tentando Está tentando arrombar Está tentando arrombar Dá desespero, né? Você não sabe se ela vai vir ou não Deve ser Quando desce Esconde Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada A Ah, de novo! Ela insiste, né cara? É, acho que quase sempre é um botão A Ativa o mecanismo para abrir a janela Aonde será que está esse mecanismo? Não funciona Ahn... Circuito, né? Celeste foi uma pessoa inteligente Eu não acho que você deveria... E você... E o Monoxo... Apenas... 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 Não! Por favor! Já era, filho Olha Apenas... Entenda esse negócio, cara Não entende? Você não pode escapar? Você não pode escapar como ela fez Apenas a gente defesa, né? Não sei se vai dar certo agora Ou é aqui que tem que esconder Não sei se vai dar certo agora 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 É, cara Ae É, no outro canto Pô, mas eu peguei um item de defesa né, se caso ela me pegar eu tenho uma chance de escapar Minhas olhos, minhas olhos, você não pode Corre, mas... Pega o outro! Pega o outro! Pega o outro! Nossa! Eu apertei o botão Deixa eu ver Ah, de novo! Ai, que saco! Ai, essas merda! Mano, dá sossego, meu! Uma mala mesmo sem alça! Com alça e sem alça também! Eu não sou Celeste não! Me aja não! Não! Por favor! Esse... F***ing bastard! F***ing bastard! Dr. Reed! Você é uma cópia patética de você! Você é uma cópia patética! Você é uma cópia patética! Obrigada! Já era! Agora, não sei se tem que jogar algum objeto nela ou passar devagar. Ela tá cega né, mas são que ela ouve bem. Não sei, ó. Tem que esperar pra ver. Tem que passar ali, ó. O que é que é a causa? Assustou ela, né? E agora, acho que passa lá. Que raiva dessa mocreia. Ixi. Sai, 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 sai da minha frente. Só falta eu conseguir passar aqui, por causa dessa... Agora que eu vou voltar? Que bosta. Não posso correr, velho. Senão ela vai ouvir. Acho que tem que por aqui, ó. É, só pode ser aqui, né? Oh, de novo. Sai, 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 sai. Vou correr, risco de correr. Eu corro, risco de correr. Não vou correr, risco de correr. Ela não me vê. Ouvir, não é melhor? Pra ser mais exato. Não me ouvir, porque ela tá cega. Vai que ela tá lá do outro lado e vem aqui. Vai que ela tá lá do outro lado e vem aqui. É, tem que botar aquele painel lá, né? Não está funcionando aqui, ó. Ah, não. Tá de brincadeira. Que merda. Aperta essa bosta. Finalmente, cara. Aperta essa bosta. Aperta essa bosta. Aperta essa bosta. Aperta essa bosta. Ainda bem que tá de dia, né? Se me assinou, não tá nada. Nossa. Eu não preciso ver... Para saber onde você está escondendo. Ai, faz isso. Não! Puta. Nossa. Que porra. Mãe, esse jogo é pesado demais. Nossa! Eu poderia estressar minha mão! Eu vou te derrubar! Pelo cheiro, né? Uma, dois. Só um. Já era! Adeus! Teve o que merecer. Apesar que eu acho que eles estão sendo controlados por alguma coisa maligna, né? Como... Feitiço... E a Freira? Porque a Freira não morreu, né? E a Jennifer? Só o Felton. E por enquanto eu acho que vai morrer a Gloria. Nossa! Sem olho, cara! Ó! Então... Você ainda está aqui? Eu não consigo... Olhando tão grande... Caramba! Isso não é como eu queria morrer! Eu não queria ser assim... Eu deveria nunca ter vindo aqui. É tudo minha culpa! Não deveria ter feito, né? Eles não me deram sobre a doença. Eles só usaram para melhorar o fenoxel. Os moths eram a principal peça para a cura. Doença? Que doença! Que doença! Por um... de Deus, a causa da doença mas então o trabalho com os olhos com a bandagem com a horrible pain tudo isso? para não ser criado como um antipsychotic para veterans com a post-traumatic stress disorder para não ser de Deus o horrores as a father who ruined his daughter's life forcing her to live as a man felt in his just like all of us he was a victim he could only count on the results of the experiments of the plantation when they withdrew the drug from the market because of its crazy side effects Wyman that fucking bastard synthesizing parasites and mixing them with the drug only showed him he could do better that it was possible to modify and control memories our memories but we were only able to control the moths and be sick very sick and those damn memories will come up again sooner or later now I understand Dalton Dalton always tell the truth he just wanted to protect Celeste from all of this from himself from his Jennifer the sessions the sessions were for her to just forget forget everything forever and he was the one to push her to leave and eventually she did she ran away but I still haven't answered questions it's not too late this is not your end yet it may be the end of everything and maybe we're already dead and neither of us knows it I'm not the one who is crazy here maybe we both are you could have been one of us no I couldn't have yes you could have sister but I could never forget that day all the screams the flames how could you you wanted to propagate it as a sign of God this was not a gift this was not from God it was fucking stupid science and those two things have never been compatible we believed it it's true it's true and we were wrong but you left us there to die I I don't I I don't know I I don't remember I can't remember it's all confusing and I I don't it's over now it's over now and no I don't want to die rotting in hatred I've hated all my life I don't care anymore it doesn't matter who you were what we were you are what you have become look at yourself no I I'm nothing like this this is all just farce discount store garbage you know now I remember when I was young and I would lie on the grass oh I loved doing this I would stay for hours staring at the emptiness and seeing myself somewhere else where I could go far away and now all these memories hurt that hurt so much why can't we just forget why 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 do we have to remember because that is how we save our memories from Obivio she is still alive you will find her I know you will find her on top of the world what if God is real I hope he is made of this love I hope you will most forgive me one day I already have I already have I have smoking forgiveness I have to do we have I have to do here may what Amém. O que estava na bolsa? O que ela encontrou? Um bom dia. Um bom dia que falou de esperança. Esperança? Você quer dizer que, apesar de tudo, ela não foi desistida da ideia de encontrá-la? Não. Não. Não entendi nada de quem que essa outra mulher que apareceu no final. O que eu sei é que a Celeste está por aí, em algum lugar. Que é a filha do Felton e da Jennifer. E, provavelmente, ela vai estar no próximo Remotor que foi lançado. Que é o Brock Porcelain. Que é a próxima série que eu vou estar trazendo aí. Eu vi um pedacinho de três. Deve ser ela. Não tenho certeza. Mas ali tem um dia que foi alguma doença. Uma maldição. Que todos ficaram loucos. Não é que eles são ruins. É uma maldição aí. Que eu não entendi muito bem. Qual é essa maldição. Ou doença. Mas o Felton morreu. Acho que a Jennifer, não sei. Parece que ela sumiu. A única morte que eu vi foi do Felton. E da Glória. A Jennifer. Não. Vi mais. A Jennifer é uma mulher velha. Que se comportava como uma criança. Pelo que eu entendi lá. O jogo é muito bom. Pena que ele é curto né. Deixa eu pular aqui. Infelizmente o jogo sim. Ele só tem um final. Não tem modo extra. Não tem nada né. Então esse galera. Eu vi mais uma série no canal. É. Gostei muito do jogo. É uma pena que ele é curto. Deu só 5 vídeos. Achei que ia dar uns pelo menos 8. Vamos ver o Remoted Broken Porcelain. Esse vai ser mais longo. Esse eu vou estar jogando na versão de Playstation 5. Diferente de agora que foi no PC. Mas isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado desse game. Recomendadíssimo aí. Para quem gosta de game estilo Quark Tower. Estilo Houching Ground. O jogo tem um terror psicológico né. Tem uma história legal né. Tem uma história simples. Mas ela é muito dramática né. Eu senti o peso dessa história aí. Muito curioso né. Legal. Você se passa o jogo inteiro dentro da mansão do Felton. Só fugindo ali. Se assustando né. Resolvendo o puzzle. E vendo essa história macabra aí. Até a próxima série. Remoted Broken Porcelain. Vou encerrando então. Obrigado mais uma vez. Compartilhe. Se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito. Dê like. E. Dê comentários aí né. Nos vídeos. Para a gente estar aí. Interagindo. Até o Remoted Broken Porcelain. E como sempre digo. Fui.